Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Médios e Serviços e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. Depois da vossa intervenção, obviamente que isto é um dia em que vão encher um conjunto de audições sobre o tema em que fecharemos com a própria ANACOM, obviamente que para o Partido Socialista o serviço postal universal é fundamental concordamos e qualquer análise económica demonstra isso que em alguns tipos de serviço existia uma baixa económica mas quem comprou a empresa também já conhecia esses dados então se estamos a falar de uma diminuição de 50% do envio de cartas pelos domésticos, digamos assim esses dados já eram conhecidos e também colocamos, obviamente, uma responsabilidade em quem privatizou a empresa da forma que a privatizou no ano 2014 e que na altura até deu um conjunto de declarações que a privatização tinha sido um enorme sucesso um enorme sucesso certamente para as pessoas que não estão a receber o Correio até pioras um enorme sucesso para as pessoas que querem receber as suas reformas e recebem as suas reformas atrasadas um enorme sucesso para certamente as pessoas que quando recebem uma carta para fazer um pagamento esse pagamento já ultrapassou o prazo a verdade é esta, colocando a realidade dos factos a privatização dos CTT hoje pode ser analisada dessa forma como outras foram colocadas na altura não se revelou positiva para o país como outras não foram do mesmo montante e foram quase 500 anos de história no serviço público que foi colocada em causa mas, colocando do atual ponto de situação existem um conjunto de notícias várias sobre o CTT que também colocam esta audição na ordem do dia e em primeiro lugar é uma pergunta que me parece a mim ter uma resposta óbvia mas também gostava de ouvir da parte dos sindicatos obviamente que a parte laboral é discutida na comissão de trabalho não vamos entrar por essa área mas se uma empresa hoje já não presta um bom serviço como é que pode prestar um melhor serviço com menos de mil trabalhadores nomeadamente da área operacional é possível? não é possível? obviamente que não nos parece que o serviço postal continua a ter qualidade depois, paralelamente, existem notícias que vão ser encerrados mais lojas do CTT agora falamos de mais 22 ainda por cima com dados económicos que essas estações na sua globalidade davam mais de 2 milhões de euros de lucro o que também não deixa de ser curioso estaremos a encerrar estações que davam lucro bem sabemos que estamos a falar de uma empresa privada que faz, entre aspas, o que entender mas tem um contrato de concessão e esse contrato de concessão obriga um conjunto de proximidade e, obviamente, podemos dizer que as pessoas podem se deslocar para outros sítios próximos mas se essas estações davam lucro obviamente que as pessoas precisam dessas estações e essas estações, na sua maioria, fazem sentido um exemplo até é a única estação que existia no concelho vamos a falar do caso da Alpiarsa, por exemplo, em que era a única estação existente no concelho o que não deixa de ser curioso os CTT acharem que podem deixar estar presentes como já denunciam noutros concelhos num concelho e que isso é perfeitamente natural depois questionar se os sindicatos foram ou não consultados perante o plano de reestruturação enviado à CMVM e sobre o encerramento destes balcões faz parte do que é normal da sociedade e do próprio meio empresarial os sindicatos serem consultados sobre este tipo de matérias e por isso questionar se os sindicatos foram ou não consultados para dar para ser depois também sobre as novas metas da Anacom que foram notícia ontem à noite e hoje se essas metas da Anacom podem ou não obrigar o CTT a ter melhor serviço já percebi que vocês também têm algumas dúvidas sobre estas novas metas porque algumas matérias são mais apertadas em relação em relação ao serviço do CTT e também o que é que os sindicatos têm a dizer sobre a proposta que foi aprovada na Assembleia da República por projeto do Partido Socialista também com os votos favoráveis dos restantes partidos que apoiam a atual solução governativa para estudar a atual situação da concessão e que situações futuras podem ou não ser implementadas porque uma coisa parece-nos a nós óbvia os processos de privatização correram mal em quase todos os países europeus não vale a pena falar do exemplo holandês que é talvez o pior exemplo possível mas correram mal em quase todos os países europeus e tiveram muito em foco na década de 1880 e 1990 e este processo de privatização é feito quase 20 anos depois desses processos e não aprendeu não aprendeu com os erros cometeu os mesmos erros que esses processos anteriores por isso obviamente que temos que garantir que garantir e é o que está aqui em causa nesta comissão garantir que o serviço prestado aos cidadãos portugueses e é isso que o Partido Socialista defende seja prestado com qualidade e qualidade de serviço e a incursidade aos portugueses independentemente do território seja garantido que tenham coesão territorial este é um ponto-chave e os correios são essenciais para a coesão territorial conforme conforme para a independência do próprio Estado os correios por exemplo até nos Estados Unidos da América são claramente os maiores exemplos de uma nação liberal mas que os correios não podem ser privatizados segundo a lei porque representam a independência nacional e este é um ponto-chave a independência nacional que também os correios colocam a coesão territorial e a igualdade dos territórios e este é um ponto que a nós nos preocupa e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a travar pela qualidade do serviço postal em Portugal é um ponto-chave Obrigado.